Música Estreou nesta segunda-feira, 15 de maio, na Galeria Cruz e Souza da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a exposição Amor que não se mede, da artista plástica Andréa Vieira. São 20 obras inspiradas na cultura e no cenário de Florianópolis, que retratam em cenas cotidianas a Maricota, personagem do folclore Léo. A artista também faz referência às mães, por conta do mês de maio, e traz para a galeria oito telas intituladas Mães Cupcakes, que contam os diversos papéis dessas mulheres que fazem o possível e o impossível por seus amigos e por sua família. Andréa Vieira contou um pouco da história da sua exposição. Então esse amor que não se mede é quando a Maricota realmente passeia pelos cenários de Florianópolis, e essa personagem, Maricota, ela vem de uma forma lúdica, exatamente para falar uma linguagem que chegue à criança e ao adulto. E essa coleção do Amor que não se Mede e das Mães Cupcake, são oito cartas que os filhos escrevem para Maricota, falando da importância dessa mãe. Eu faço convite para estarem aqui na LESC, prestigiando esse momento tão importante do mês de maio, e prestigiando também a nossa tradição.